Olá, você sabe quais são os 10 sinais de depressão em adolescentes? Meu nome é Karen Scavacini, sou psicóloga e especialista em prevenção do suicídio. Estou aqui hoje para te ajudar a identificar esses sinais e saber o que fazer com eles. A depressão é um transtorno de humor que pode causar grande sofrimento e impactos negativos no trabalho, na escola ou no meio familiar. Mas mais do que isso, é um estado de sofrimento emocional e que tem atingido um grande número de pessoas no mundo todo. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com esse problema. Em seus estados mais graves, a depressão pode sim levar ao suicídio. Uma criança pode desenvolver um estado depressivo a partir de uma experiência difícil, como a perda de um familiar, a separação dos pais, falta ou insuficiência de cuidados parentais, uma mudança brusca de casa ou de escola, a morte de um animalzinho de estimação, entre outras coisas. No adolescente, a depressão também pode ser o resultado de um conjunto de fatores, como baixa autoestima, bullying, luto, ter sofrido algum tipo de abuso, entre outros. A depressão se expressa de diferentes formas e vai muito além do estereótipo que nós temos, da pessoa ficar deitada o dia inteiro. Uma pessoa com depressão pode fazer um esforço imenso para disfarçar seus reais sentimentos. Mas alguns sinais podem indicar um componente depressivo. Humor deprimido ou triste O adolescente deprimido tem uma tendência maior a manter estados de tristeza profunda ou ainda pode sentir uma certa ausência de sentimentos. Parece que nada o deixa feliz nem triste. Irritabilidade e comportamento desafiador Diferente do que a maioria das pessoas acredita, crianças e adolescentes que mostram-se constantemente irritados, com baixa tolerância à frustração, que respondem desafiadoramente aos pais e têm dificuldade para aceitar regras, também podem estar deprimidos e não ser apenas rebeldes ou difíceis. Valorização dos aspectos negativos e redução dos eventos positivos. Quando alguém está se sentindo deprimido, pode ficar lembrando repetidamente de momentos difíceis que tenha enfrentado, revivendo-os e sofrendo a cada vez, ao mesmo tempo em que tende a dar um peso menor para situações positivas. Ele só me elogiou porque eu quis ser gentil. Só tirei nota boa nessa prova porque ela estava muito fácil. Baixa autoestima A autoestima de uma pessoa com depressão também sofre impacto. Ela pode não ser capaz de encontrar pontos positivos em si mesma, sentir-se inútil ou incapaz de aprender coisas novas. O adolescente depressivo pode acreditar que não é merecedor de receber atenção e afeto ou ainda sentir culpa ao pensar que dá muito trabalho para a família. Dificuldade de atenção e concentração A depressão afeta a capacidade de manter a atenção e concentração. Então é comum que haja uma queda no desempenho escolar. Então atenção às notas baixas. Perda de interesse pelas atividades que gostava até então Quando as atividades que faziam parte da rotina do adolescente e que ele demonstrava ter interesse e prazer por elas, como por exemplo um esporte, um passatempo, sair com os amigos, passam a ser deixadas de lado, pode ser um sinal de depressão. Queixas físicas Às vezes a depressão influencia também no corpo e surgem queixas, como dores de cabeça frequentes, problemas de estômago, agitação psicomotora, entre outros. Alteração de sono e apetite Perder o apetite e o sono ou comer compulsivamente e passar o dia inteiro dormindo são outros sinais que temos. Isolamento Quem está com depressão frequentemente perde a vontade de conversar e interagir com outras pessoas. Por isso, tem mais probabilidade de se isolar de outras pessoas. E alguns jovens fazem isso ficando horas sozinhos com os seus smartphones. Então preste atenção no tempo e na forma como o seu adolescente está lidando com a tecnologia. Perda de energia Parece que qualquer movimento exige um esforço quase impossível. Para algumas pessoas, a depressão torna o simples ato de tomar banho um desafio. Ao identificar esses sinais, devemos supor que algo não está bem. E além de mostrar a preocupação e dar apoio aos adolescentes, incluir profissionais da área da saúde mental no cuidado com esse jovem é fundamental. Quer saber mais sobre o assunto? Acesse o site www.vitaleri.com.br Ou se inscreva na nossa página no YouTube. Acesse o site www.vitaleri.com.br